Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no canal Industrialização com o RP na Prática, continuar falando do RP Repórter da Panorama, né Lê? Exatamente. No primeiro episódio, sobre vários tópicos ali, a gente vai continuar hoje com um tópico muito interessante, que ficou na agulha. Exatamente, problemas depois da vinheta, mora lá. É, Alê, então vamos falar um pouquinho aqui das decisões e processos, e aí a gente vai chegar aí nos problemas que a gente tem nas implantações, né? Exatamente. Então, bora lá. Bom, primeiro ponto, né Lê? O foco aí na gestão de processos, quer dizer, como que as empresas têm focado aí na gestão de processos, eu achei interessante, a gente tem 47% das empresas com foco ali, né, olhando para melhorar a maioria dos processos de negócios. Eu acho que isso é importante. E 44,3% que melhoraram pelo menos os processos chaves, os processos principais. E só 8,7% que não promoveram melhoria de processo. Acho que aqui já, assim, já mostra o seguinte, né Lê? A maioria das empresas está optando por olhar para os processos, melhorar os processos para poder implantar RP. É, o interessante é que é o todo, né? É a maioria dos processos, não é somente os processos chaves. Isso, a gente até comentou no episódio anterior, vai muito em contra a digitalização. Eu preciso ter os meus processos adequados para que eu possa entrar na fase da digitalização com todos os processos de acordo. Não adianta eu ter uma parte, né, ok, vou poder digitalizar e a outra parte não. Então, tem que estar de acordo mesmo, todos. Exato. Porque o RP vai automatizar bastante coisa, né? E se o processo não estiver legal, se automatiza um processo ruim, né? É o famoso cheatin, cheatout. É isso aí. Boa. Essa é boa, essa é boa. E um outro ponto é justamente o que a gente falou no episódio anterior e que tem relação depois com os problemas principais das implantações, né? Que é o foco na gestão de mudança. E aí, a gestão de mudança, né? Eu tenho 14% com muito pouco foco na gestão de mudança, 25% com foco intenso na gestão de mudança e 60% é aí com foco moderado na gestão de mudança. Pois é. Aqui a gente não tem, assim, o que é um foco intenso, o que é um foco moderado, né? Mas, do ponto de vista de quantidade ali, de aplicação, né? Mas, eu acho que... O foco tem que ser intenso, né? É, assim, a primeira coisa que a gente precisa deixar claro para todo mundo, né? O que é a gestão de mudança? A gestão de mudança é uma ferramenta. É uma ferramenta que você utiliza para quê? Para que você possa fazer com que o projeto atinja o objetivo dele de forma que todos os stakeholders estejam em comum acordo. Ou, se não estejam todos em comum acordo, que a gente possa tratar aqueles que estão contra e, de repente, trazer para o nosso lado, né? Exatamente. Então, quando a gente fala aqui, né, no relatório, né, foco, né, muito foco, moderado ou intenso, para mim, eu entendo aqui que essas empresas, por exemplo, que tiveram um tratamento intenso na ferramenta, eles realmente vestiram a camisa e foram atrás de aplicar essa ferramenta durante os projetos, né? Seja projeto de RP, seja projeto de digitalização, seja o que for. E é a mesma coisa para o muito pouco aqui e para o moderado também. Ou seja, né, muito pouco foi utilizado das ferramentas. Automaticamente, eu tenho certeza que, como usou muito pouco, deu mais problema no projeto. Deu mais problema. É, Ale, e aí, você que fez aí recentemente o curso de gestão de mudança, está com isso mais fresco na cabeça? Eu quero perguntar para você. Eu tenho a minha opinião, né? E eu acho que a minha resposta está certa. Mas eu quero que você fale um pouco aí. Vamos lá. Quem vai fazer, quem vai ser o agente de gestão de mudança? Eu posso dizer que o gerente do projeto faz isso? O gerente TI? O analista TI? O próprio consultor de projeto? Quem vai fazer isso? Porque muitas pessoas, muitas empresas fazem isso. Não, gestão de mudança? Não, o próprio pessoal do TI faz. O gerente do projeto faz junto com a gestão de projeto. Isso funciona? Quem vai fazer isso, Ale? Qual o nível de preparo desse profissional? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Então, vamos lá. Boa pergunta, Lídio. Na verdade, quando a gente fala de gestão de mudança, a gente não fala de um agente. A gente fala de uma equipe. A equipe, sim, ela tem um líder. E é quem vai dar ali as diretrizes e coisa e tal. Mas você precisa de uma equipe. Por quê? Você pega um projeto de implantação de RP, por exemplo. Vamos falar de uma empresa pequena. Uma empresa que tem, sei lá, 50 funcionários, 60 funcionários. É pequeno, 50 pessoas. Mas imagina um cidadão só falar com 50, 60 pessoas. Para ele fica meio viável. Então, por isso que você precisa ter uma equipe que suporte esse gestor do time. E esse time, essa equipe, vão ser os responsáveis por ir até essas pessoas que estão envolvidas no processo, o TakeRoders, no caso, e conversar com elas. Então, o que você faz? Você acaba elegendo ali algumas pessoas chaves. Geralmente, os K-users que estão mais envolvidos, digamos assim, que vistam a camisa do projeto, para que eles sejam parte dessa equipe. E aí você precisa ter, justamente, mapeado. Existem algumas técnicas para você fazer isso. Quem são as pessoas que estão pró-projeto? Quem são as pessoas que estão contra o projeto? E tem também aquele que está no meio tempo. Aquele que faz como fez. Então, o principal é isso. Você poder identificar aí pessoas que estão envolvidas no projeto, que queiram que isso aconteça, monta a equipe com elas, e elas é que vão auxiliar você a fazer isso. Geralmente, o gestor do projeto, o gerente de projeto, ele acaba encabeçando essa fase, essa, digamos, a insígnia do líder. O papel, exatamente, do líder. Até porque a gestão de mudança é um dos tópicos que está no PMBOK. Então, o gestor do projeto, ele teria que fazer isso. A gente sabe que no dia a dia é complicado. Então, ele pode, muitas vezes, delegar isso para uma outra pessoa, para alguém que esteja no projeto, que auxilie ele, mas isso acaba sendo uma ferramenta aí que impacta no projeto. E se for um projeto muito complexo, acho que precisa de uma pessoa aí já mais de alto preparo que tenha estudado, no mínimo, ali o HCMBOK, né, Leandro? Sim, sim. E tem que ser uma pessoa também, Abílio, que tenha um trânsito entre os escalões da empresa, né, muito livre, né? Porque ele vai precisar buscar apoio, muitas vezes, de um diretor, né, ou de um presidente, dependendo do nível de apoio que você ia precisar, né? Então, por isso, precisa ser alguém que esteja realmente envolvido, comprometido com o projeto e tenha esse livre acesso. Legal, interessante, né? E aí, a gestão de mudança vai apoiar aqui nos próximos tópicos aí que a gente vai falar, que é a dificuldade, né, nos aspectos do projeto. Então, a gente tem um gráfico que mostra três principais aspectos, né, três principais pilares aí de dificuldades, né, que são as dificuldades nos aspectos dos processos de negócios, né, na gestão de processos, as dificuldades de gestão de mudança, né, e as dificuldades técnicas. Eu achei interessante, Alê, que o muito difícil ficou baixo para as três coisas, mas dentro do aspecto técnico ficou com 6%, né, mas o difícil, classificado como difícil, como dificuldade, né, alta, eu diria assim, né, ficou aí significativamente alto, 32% para processo de negócio, né, para gestão, 36% para gestão de mudança e 31% para a parte técnica, mas o difícil ficou mais alto na gestão de mudança. Exatamente, exatamente, né, justamente por causa dessa característica, né, de você ter pessoas a favor, pessoas contra, pessoas neutras, né, o pior do neutro no projeto, o que que é? É que para ele tanto faz, o projeto dá certo, dá errado, para ele não interessa, né, então é perigoso o neutro, né, então eu preciso tirar esse neutro dessa zona de neutralidade dele e jogar ele muito mais rápido. Cara, eu prefiro que você fique contra o projeto porque pelo menos o cara estando contra, eu vou saber como, né, tentar trazer... Porque ele está contra, exatamente. E trazer esse cara para o lado a favor. Agora, se para ele tanto faz como fez, cara, aí complica, né, aí como é que a gente descome isso? E ele pode ser facilmente contaminado por aqueles que estão contra, né, justamente porque ele não tem uma opinião formada ele pode ser facilmente contaminado, então depende disso, a gente sabe que tem essas questões dentro dos projetos, né, os comentários paralelos, as pessoas que vão conversando lá no café, na ida para o almoço, né, isso é uma coisa que a gente não pode descartar, né, dentro da organização são pessoas, né, e pessoas conversam, ouvem opiniões, são influenciadoras, outras são influenciadas, e o cara neutro, geralmente, ele é um cara mais facilmente influenciado, o cara que ele é a favor e o cara que é contra, as pessoas que são a favor e contra são pessoas que, geralmente, são os formadores de opinião, são as pessoas que têm alguma influência, né, e aí as pessoas que estão neutras são aquelas pessoas que não influenciam, geralmente são as pessoas influenciadas, exatamente, essa tua observação é bem, bem importante. E tem um ponto interessante aí, cara, que é o seguinte também, quando a pessoa que ela está nessa posição de neutralidade, né, ele joga para o que ela... Exato. Então, as pessoas falam bem do projeto, é isso que você falou, ela acaba sendo influenciada, né, porque ele está na rodinha de quem fala bem, daí ele fala, ah, tudo bem, que bom que vai ter, né, ele está na rodinha de quem fala mal, é isso mesmo, é ruim mesmo, então ele conta sempre, numericamente para os dois lados, então, poxa, peraí, como assim, né? E a gestão de mudança tem essa dificuldade também de quebra de paradigma, né? Por que que é os 36% é justamente a gestão de mudança? Porque quando você tem um conceito na cabeça, é difícil você quebrar esse conceito, a não ser que você esteja aberto para essa mudança, geralmente as pessoas não estão então, por isso que é difícil. E a gente sabe, né, que às vezes é difícil, por exemplo, a questão da curva de aprendizado, né? Eu, pelo menos, já tive experiência de aprender um processo dentro de um RP, vários processos, eu já passei por alguns RPs diferentes, aí eu aprendi o processo dentro de um RP, e aí quando, e para mim foi fácil aprender no primeiro RP, né? Eu não conhecia nem o processo, eu conheci, eu aprendi o processo e aprendi ele já dentro do RP, né? Aí quando eu fui para um outro RP, eu fui aprender aquele mesmo processo dentro de outro RP, só que aquele processo, ele era feito, ele é feito de uma forma diferente no outro RP. Eu tive muito mais dificuldade de entender o processo no segundo RP do que no primeiro. Eu tive que me abster de alguns conceitos ali, de algumas crenças ali, né, para poder aprender no segundo RP. Porque, senão, na minha cabeça, eu ficava assim, peraí, esse segundo RP está errado, não é assim que se faz, né? Aí eu falei, não, peraí, 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 isso aqui não existe uma lei para o processo, né? Não tem certo e errado. E aí eu fui conversar com algumas pessoas que aprenderam primeiro no que eu estava aprendendo no segundo. A pessoa falou assim, não, mas é muito mais fácil, você faz assim, 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 pá, 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 o que você está explicando aí para mim não dá certo. Não, dá certo. Quer dizer, tanto eu quanto outra pessoa, a gente não estava olhando o resultado, a gente estava olhando o processo que a gente aprendeu primeiro, né? E aí eu entendo que para as pessoas que estão numa empresa, muitas vezes, numa organização, que ela usa um determinado RP, ou ela faz no Excel, ou ela faz no papel, quando ela tem que pôr aquele processo dentro de um RP, ela tem que fazer mais ou menos o que eu tive que fazer ali, tentar me abster, tentar desaprender um processo aqui para aprender de novo, ou ficar fazendo analogia, porque depois de uma certa idade, por isso que para ensinar adulto a gente usa a andragogia e não a pedagogia, porque o adulto ele aprende muito mais fácil, muito mais rapidamente por analogias. E aí eu fui fazendo as analogias na minha cabeça e beleza, hoje em dia eu consigo fazer isso depois de ter passado por diferentes RPs e ter ajudado as pessoas dentro da mesma empresa, mas com RPs diferentes, eu fui aprendendo a fazer essas analogias na minha cabeça, hoje para mim é muito mais fácil isso. Mas aí eu tenho bastante empatia com as pessoas na empresa que estão fazendo isso pela primeira vez. Eu também tive que colocar um esforço mental ali, de raciocínio, para conseguir entender. a primeira vez que eu tive que fazer essa transposição de um RP para o outro. É interessante você estar falando porque um dos preceitos das teorias que você estuda quando você fala de gestão de mudança é justamente o descongelamento do seu conhecimento, que é justamente a ideia de descongelar. O que é? Derreter aquilo ali. Você não deixar ele sólido, mas você derreter aquilo que você conhecia antes, aprende a novidade, que é a famosa curva do U, a teoria do U, e aí o novo, esse sim, você pega e congela ele. Entendeu? Então essa é uma teoria da gestão de mudança, que é você abrir mão do anterior, descongelou, aprende o novo e o novo você congela, fixa o novo, a nova mudança, no caso. Exato. É interessante, interessante. Eu não tinha ouvido ainda essa teoria. E a gente tem que estar preparado para fazer isso constantemente, né, Ale? Porque o mundo está mudando toda hora, as empresas estão mudando, estão crescendo, estão criando processos novos, e aí os RPs, isso é um ponto, né, Ale? Às vezes a empresa não precisa mudar de RP, ela está com o mesmo RP, veio uma nova versão do RP, né, com processos novos, com conceitos novos, e aí o processo muda. Então, acho que cada vez mais o profissional que trabalha, né, numa empresa, nas áreas de gestão, principalmente, que aí tem o uso mais frequente do RP, eles têm que estar preparados para fazer esse U aí o tempo todo, assim como a gente faz para implantar as novas funcionalidades, né? Exatamente. Então, realmente é bem interessante, né? E tudo isso para a gente ter resultados, né, então a gente vai falar um pouquinho aí dos resultados, dos benefícios que um projeto de RP gera, né? Então, assim, a gente sabe que tem benefícios mais rápidos, que tem benefícios que demoram mais, né? mas aqui tem muito dos benefícios, acho que da forma que a pesquisa foi feita, ela traz muito dos benefícios percebidos rapidamente, né? Porque são empresas que tiveram algum go live no último período, né? E aí, elas já perceberam alguns desses benefícios, né? É interessante que disparado, ali, 90% das empresas perceberam benefícios nos níveis de inventário, nos níveis de estoque. Eu achei bem interessante isso, e aí, seguido de eficiência e produtividade. Então, lembrando que a gente não tem só a manufatura aqui, né? Não, aqui são todos. Empresas também, de serviços, enfim, de outros tipos, mas disparado o nível de inventário. Nível de inventário. Isso é interessante, né, Alê? Porque a manufatura, né? São só 25% das empresas. Manufatura são só 25% das empresas. E inventário foram 90% dos respondentes. Então, isso mostra que todo mundo, primeiro assim, né? Todo mundo tem estoque. Uma empresa de serviço, ah, um hospital tem estoque. Uma empresa de seguros tem estoque. Um banco tem estoque de um monte de coisa. Isso aí. E todas essas empresas aí, 90, 90.9, praticamente 91%, tiveram essa percepção nos níveis de inventário. Porque você passa a gerir melhor, tudo que entra, tudo que sai, níveis de estoque, calcular muitas vezes reposição automática desses estoques. E aí, isso casa também um pouco com o quarto item, que é a interação com fornecedores. se você tem uma melhor interação com fornecedores, consegue interagir melhor, você consegue também programar melhor as entregas desses materiais. fornecedores. O fornecedor trazer mais no tempo correto ali e ainda usar as ferramentas de planejamento e programação de compras, de produção, tudo isso ajuda bastante a melhorar os inventários. E isso também. Aí, a produção de eficiência, eu acho que está bastante relacionada com a padronização. apesar de que o último item, e é uma percepção que a empresa conseguiu maior padronização, mas a padronização também gera bastante produtividade e eficiência. E eu achei interessante o terceiro item, que é a remoção dos silos. As pessoas têm que conversar. Agora, eu já peguei projeto, onde a reclamação das pessoas durante o projeto era quando você falava assim, ah, o pessoal de compras tem que conversar com o pessoal de PCP. O PCP tem que conversar com vendas para saber o que está acontecendo, para se antecipar em algumas coisas. Aí, o pessoal falava assim, não, mas eu não quero conversar, eu quero receber a informação aqui, eu não quero ter que conversar. Então, as pessoas estavam implantando o RP e a expectativa delas é que com a tecnologia, com o RP, elas não iam precisar conversar. Elas iam poder manter os silos e os silos são horríveis porque o que acontece quando você tem muitos silos nas empresas, aí, percepção minha, primeiro ponto, você tem redundância de tarefas. Você tem planilhas diferentes para controlar as mesmas coisas em áreas diferentes. é isso aí. Então, você também já pegou casos assim? Não, sim, e até esse caso que você comentou do cara não querer falar com o outro, isso é um reflexo também do desgaste que já vem à venda diariamente entre os dois. Porque, que nem essa área que você comentou, compras de PCP, cara, geralmente o pau come, porque o PCP precisa do material a tempo e compras precisa receber a informação antecipada. Então, assim, eu já passei por empresas que essas duas áreas elas não se bicam muito. E até o que é bom para cada um. A informação automatizada é justamente essa. Eu não quero mais falar com esse cara. Eu já estou por aqui com esse cara, não quero falar com ele. Então, se automatizar para mim é melhor. Exatamente. É aí que entra também a gestão de mudança na conciliação desses caras. De mostrar que, meu, não é feudo, não é sílogo o negócio aqui. Tem que ser horizontalizado o negócio. Exato. É interessante que isso, por que que tem um pouco desse desgaste também, né, e por que que as áreas têm que conversar? Para chegar num ponto ótimo, inclusive do que você vai definir no dia a dia, por exemplo, de periodicidade de algumas coisas. Isso. Então, para o PCP é melhor que se compre os materiais todos os dias, né, e para compras é melhor que se compre uma vez por ano, né, e nenhum nem outro é bom para a empresa como um todo. Isso aí. Isso aí. Vendas, né, vendas, marketing e PCP, né, para o PCP é melhor ter um produto só, né, para vendas e marketing é melhor ter mil produtos diferentes para oferecer para o cliente. Isso. só que para a empresa toda como um todo não é bom ter um só e também não é bom ter mil. Então, tem que chegar nesse ponto ótimo, né. Para o marketing é melhor que eu tire o pedido agora e o PCP já coloque na linha, né, e faça isso dez vezes por dia. E para o PCP é melhor programar a produção uma vez por mês, mas eu tenho um ponto ótimo. E isso não, pode ser que mude ao longo do ano muitas vezes, principalmente quando eu tenho sazonalidade. Então, as pessoas têm que conversar. Têm que conversar para chegar nesse ponto, né. Aí eu pego o PCP com controladoria, por exemplo, né, com quem cuida do dinheiro. Para o PCP é melhor ter estoque de segurança altíssimo para tudo, nunca vai faltar nada. Para a controladoria é melhor não ter estoque de segurança de nada, né, porque estoque de segurança é dinheiro parado. Em contrapartida, se eu não tiver estoque de segurança de nada, tudo que falhar vai gerar perda de produção, vai gerar lucro cessante, que também é ruim para a controladoria. Então, eu já tive casos onde, né, alguém falou, ah, o PCP tem que definir o estoque de segurança. Aí eu falei, tá, mas eu preciso conversar com o CFO. Por quê? Porque o CFO tem que me dizer quanto de dinheiro eles vão ter para estoque de segurança. E se você vai priorizar risco ou vai priorizar caixa. quanto mais risco eu quero mitigar, mais caixa eu tenho que colocar dentro do estoque. Então, tem que conversar, não tem jeito. É isso aí. E aí depois vem compliance, né, Alê? Acho que quando a gente sai dos papéis, dos e-mails, dos formulários, dos excels da vida e vai para o RP, melhora a compliance, facilidade de auditar, isso tudo é melhor. Eu achei interessante a experiência do cliente, 70% das empresas viram que tem, que melhorou a experiência para o cliente. Isso. E outro ponto interessante, quando você fala de uma implantação de RP, o pessoal acha caro, acha que é muito dinheiro, mas 68% viram redução, viram melhora nos custos de manutenção da TI. O que é natural, dados em tempo real, mas dados em tempo real eu acho que demanda muito trabalho de processo, muita melhoria de processo para que esses dados sejam imputados também em tempo real, você só consegue recuperar o dado que já está no RP. custos de operação e de mão de obra. Aqui, esses custos de operação e de mão de obra nem sempre é com redução de pessoas. Muitas vezes, você tem a melhora da eficiência dessas pessoas que estão na produção. Então, o que muda, na verdade, isso eu já tive a oportunidade de trabalhar com custos há algum tempo, bastante tempo, e o que acontece? Quando você começa a operacionalizar melhor, na verdade, o que muda é a taxa, porque você tem a mesma quantidade de pessoas, essa mesma quantidade de pessoas, como você melhora níveis de inventário, melhora a relação com fornecedores, melhora a confiabilidade das próprias informações, você tem informação muitas vezes em tempo real, você tem uma gestão melhor, você consegue produzir mais com as mesmas pessoas, então, essa taxa horária, ela melhora, esse custo hora, ele fica bem melhor, você tem menos perdas, você tem mais horas úteis. Novos modelos de operação, então, você mudou, a empresa consegue ter novos modelos e, por último, padronização, e o RP. Eu gosto de colocar na padronização, porque tem muita gente que encara a padronização como burocratização, são coisas diferentes. Para mim, a burocratização é quando o cara padronizou do jeito errado, mas a padronização é uma coisa importante, e isso vem até do próprio Lean, a gente padronizar as coisas para poder automatizar até algumas decisões e alguns processos. Exato, se não tem padrão, é o Samba do Criou Doido. Cada um faz de um jeito, cada um acha que o seu modo é certo e você não consegue. Exatamente, exatamente. E o RP, de uma certa forma, ele força essa padronização. Se você não padronizar, você não consegue operar com o RP. As coisas não funcionam. E aí é que o cara, geralmente, a pessoa reclama que o RP não a ajuda. é mole. E aí, assim, é sempre um balanço complicado. Aqui demanda muita análise de negócio, análise de processo, para ter um balanço entre flexibilidade e padronização. Às vezes, o pessoal quer muita flexibilidade, só que essa flexibilidade muitas vezes ultrapassa, extrapola o ponto bom. quando você vê é aquilo que você falou. O sangue do crioulo doido como você falou é está todo mundo fazendo tudo de tudo quanto é jeito. Isso. E aí, você gera muita perda com isso. E aí, tem um próximo gráfico que é as empresas que quantificaram isso. Então, eu tenho aí as empresas que quantificaram porque o primeiro gráfico ele é uma percepção e aí as empresas que quantificaram aí, a quantidade de empresas que quantificou isso tudo. E aí, a gente vai um pouquinho aqui para os problemas de budget e de prazo. Aqui dá para discutir. A aderência do budget é um assunto que sempre está põe no pamânio, né? Isso desde o primeiro contato comercial já é um assunto recorrente. Eu já vi muito projeto, eu já ajudei muito a área comercial, já fiz muita abordagem comercial, já sempre estive muito próximo da área comercial fazendo venda consultiva e arquitetura, você também já teve bastante isso, né? E quantas vezes a gente chega e o cliente fala assim, ó, eu preciso implantar RP, eu preciso implantar todos os módulos e eu só tenho isso aqui de linha. Aí você começa a pensar, epa, não vai dar, não vai dar, não vai dar, e aí começa a apertar, né? e aí a gente começa a pensar um pouquinho nisso. Aí eu acho que tem dois pontos, né? A gente aperta muito o projeto para caber naquele budget, a gente vai ver depois nas razões de estouro de budget, as pressões que acontecem nos projetos, né? Mas a gente vê que o seguinte, 6% dos projetos foram completados com um custo menor do que o previsto. 6%, ou seja, a minoria. Só 6%, com um custo menor do que o previsto. 46% eu achei um número muito bom por aquilo que a gente vê, né? Que foram completados dentro do budget. E aí 37% um pouco mais do que o previsto e 9,3% muito mais do que o previsto. Mas se a gente juntar os dois... Os 46, cara, os 46 é significativamente mais custo do que o previsto. Isso. E o... Ou seja, gastou muito mais do que esperava. não, o 37%, o 46% é completado no budget. O 37,6% é slightly, é um pouquinho mais. Ah, é o amarelo. Desculpa, o amarelo. E o amarelo é o significativamente. Exatamente. Então, cara, para mim, 9,3% que gastou muito mais já é muito. Que é muito mais. Agora, 37% um pouco mais não deveria ser mais, porque você tem um estouro. O ideal é que fique aqui nos 46%. O ideal é que fique aqui dentro do budget. e se a gente juntar todo mundo que estourou, dá aí mais de 50%. Então, para mim, é pesado isso. É pesado. Agora, por que essas empresas estouram o budget? Vamos entender os porquês, as razões. E essas razões são bem interessantes. o primeiro ponto, a primeira razão, 38% dos projetos que estouraram o budget foi o staff do projeto subestimado. Ah, eu preciso de 10 pessoas para fazer tal atividade. Ah, não, 3 da conta. Pode botar 3 aí. e quando você está subestimando, você está tentando economizar. Então, para mim, isso é um paradoxo do projeto, porque é tentando economizar que você estoura o budget. não é? Tentando economizar, você estoura o budget. Às vezes, por não colocar pessoas, porque aí, assim, quando você subestima o staff do projeto, você acaba usando mais consultoria, você acaba gastando mais tempo para completar algumas atividades, e aí, com isso, você tem que estender o projeto. tem problemas, às vezes, de lucro cessante, porque aí o projeto não entra, você perde algumas coisas, perde faturamento, perde janela de go live. Então, tem bastante problema aí que pode acontecer pelo staff subestimado. E aí, no nosso cenário Brasil, eu tenho uma percepção que isso é muito mais frequente do que esses 38% aí. Sim, sim. Pessoas competindo, pessoas, né, sendo alvo de competição ali entre o projeto e a operação, né, porque a operação, cara, não tem jeito, a operação engole as pessoas, né? E a gente já falou em alguns episódios de Lean, a gente já falou lá no episódio do Jack Welch, né, cara, que ele por que que ele, os projetos Seis Sigma dele foram, tiveram mais sucesso do que na própria Motorola, que foi onde nasceu, né, a ideia do Seis Sigma, né, e ele, ele colocou as melhores pessoas para os projetos. Isso. Quando ele viu que não estava dando certo, ele falou, peraí, né, o pessoal deixava os melhores para tocar a operação e colocava os novatos para tocar o projeto. Ele inverteu, né, deixou o novato para cuidar da operação e os melhores para cuidar do projeto, né, e isso deu muito certo. E eu tenho uma percepção que no projeto de RP é a mesma coisa. Se você deixar o novato cuidando da operação, você pega, contrata o novato, deixa o expert treinar ele para tocar a operação e põe o expert, né, para cuidar, para olhar para o projeto. Você tem essa mesma percepção? Tenho, mas eu tenho o seguinte ressalvo, né, isso é algo que muitas pessoas erram porque eles contratam o projeto sem pensar nisso antes. Quem é que vai tocar o projeto? Entendeu? Então eu vou lá, fecho o projeto e aí chega na hora, precisa aqui do usuário-chave, precisa do líder de processo. Mas aí não tem essa pessoa, para surgir o cara. Entendeu? Exato. Ou seja, isso é algo que quando você vai pensar no projeto novo, você tem que já pensar nisso aí. Quem que vai ser a pessoa que vai ser o responsável pelo projeto e quem que eu vou colocar no lugar dele enquanto ele estiver no projeto? Exato. Porque depois que começa o projeto, amigão, e aí, rapaz? Ah, não, deixa eu começar o projeto para a gente ver quem coloca no lugar. Aí não dá tempo, né? Não dá tempo. Aí não dá tempo, é. E as pessoas ficam ali o dia-a-dia da operação concorrendo com o projeto e realmente não funciona. Esse balanço não funciona. O segundo item, com 34%, quase 35% dos respondentes, é o escopo inicial foi expandido. Isso é muito comum. aí eu vou lá naquele que eu falei antes, quando o cara fala assim, ah, eu preciso implantar, mas eu só tenho esse dinheiro aqui. Aí você começa a cortar escopo para encaixar o projeto no dinheiro que o cara tem. Só que na hora de implantar, se essa análise de corte do escopo não foi bem feita, você descobre que uma coisa não entra sem a outra. Exato. Você descobre que um, quando começa a avaliar o processo, você descobre que um processo não entra sem o outro dentro do RP. E aí você começa a ter problemas e aí tem que expandir o escopo. Ah, vamos fazer um projeto aqui de, sei lá, de webcommerce, loja eletrônica. Ah, tá bom, então é o seguinte, vamos diminuir horas aqui da parte de estoque. Aham. Só que peraí, mas peraí. Eu preciso de estoque, o sistema web, eu vou consultar no estoque para ver se contém. Exatamente. Não plantei o estoque direito. Aí você não tem as ferramentas suficientes para ter o estoque atualizado real time ali, minuto a minuto. Você só consegue atualizar o estoque uma vez por dia, daí vende o que não tem. Vira uma festa. Exatamente. O terceiro item, as questões técnicas. Problemas técnicas. Problemas técnicas, falta comunicação, falta servidor, falta coletor de dados, falta... O coletor de dados não conversa com aquele sistema, é um sistema que não conversa com o outro, uma linguagem que não conversa com a outra, né? Então, tem bastante questão técnica aí. E questões de dados, né? Você descobre que os dados... Ah, vamos transportar dados do sistema atual para o sistema futuro. Aí você descobre que aqueles dados não são confiáveis, que eles não refletem a operação. Que... Um exemplo muito, muito... Assim, que ocorre, já ocorreu muito comigo, o cara fala que vai... A empresa fala que vai transportar todo o cadastro de fábrica, né? centros de trabalho, recursos, máquinas e tal, do sistema antigo para o sistema novo. Mas ela descobre... Ela descobre, não. No sistema novo, ela quer... A empresa quer trabalhar com um nível de granularidade, um nível de detalhamento maior do que no sistema atual. Então, o cadastro atual não serve. Tem que fazer de novo. E isso, geralmente, só é discutido, só se descobre quando o projeto já está rolando, né? Pois é. Então, necessidade de adicionar tecnologia também é acima dos 30%. Isso acontece, é normal, né? Você descobre que o servidor foi dimensionado com uma quantidade de informação, você descobre que a quantidade é maior, né? Agora, onde entra gestão de mudança, né? No próximo item, no sexto item, com quase 30% das empresas respondendo que o budget estourou por isso, questões organizacionais. E questões organizacionais se resolvem com gestão de mudança, né? É isso aí. Planejamento. Então, de novo, né? Economizo com a gestão de mudança e estouro o orçamento por questões organizacionais. É isso aí. E aí com 17% dos respondentes é consultoria subestimada, né? Gastos com consultoria subestimada. Então, ah, eu não preciso de consultor para algumas coisas porque eu conheço, eu me viro, né? Ah, eu faço aqui a reengenharia sozinho, eu ajusto o processo sozinho, né? E aí quando começa a implantação de fato descobre que não deu. Não, isso aconteceu num projeto que eu participei não tão recentemente, mas a equipe de TI do cliente falou, não, bateu no peito. Não, pode deixar que a carga de dados aqui a gente faz. A gente é experiente, pá, não sei o quê. Tá bom. Ah. Beleza. Chegou na hora de fazer a carga de dados, o negócio ia, voltava, ia, voltava, ia, voltava, não acontecia. Resumindo, né? Vamos a gente contar a história aqui. Tivemos que colocar alguém da nossa equipe para fazer o trabalho porque os caras não conseguiram evoluir. Não avaliaram. No final das contas, não era tudo aquilo que eles achavam que era. Aham. É, não avaliaram o nível de dificuldade. Exatamente. Eu vejo isso acontecer tanto nessas questões técnicas, quanto nas questões de processo também. A empresa acha que, ah, não, eu entendo aqui de planejamento, de programação, de custos, de contábil, então, tranquilo, a gente tem as pessoas aqui, mas, às vezes, aquelas pessoas estão muito tempo ali na mesma empresa, estão muito tempo... E, às vezes, eu vejo assim, não sei se você já percebeu também ali, a equipe deixa claro, às vezes, para a gestão que precisa da consultoria. A equipe fala para a gestão, ah, não, a gente não está seguro, a gente precisa da consultoria e tal, e a alta gestão vai naquela, não, vamos tentar sem a consultoria. se vocês não conseguirem, a gente contrata. Só que aí, no momento que você vai contratar, que as pessoas não conseguiram, você já não tem mais tempo, o tempo já está mais curto, aí você tem que trabalhar em regime de hora extra, final de semana, e isso tudo vai aumentando o custo para conseguir recuperar aí prazo, para não perder janela de go live, esse tipo de coisa. Então, isso eu vejo muito também, uma pressão da alta gestão, a pressão de quem assina o cheque ali, de falar, não, vamos tentar com o que a gente tem em casa primeiro, para depois a gente pensar em gastar. Mas tem formas de avaliar isso, tem formas de avaliar isso, às vezes uma entrevista, um bate-papo entre um arquiteto, um consultor e o usuário-chave, o líder de processo, para saber se ele tem o conhecimento necessário, ou se ele precisa de um suporte de consultoria ou algum outro treinamento específico para poder fazer aquilo. Então, acho que esse ponto é importante na contratação de consultoria para não subestimar. Exatamente. E, por fim, a gente vai falar do estouro de tempo. Então, o estouro de tempo também acontece. Poucas empresas entregaram antes do tempo, 8%. Quase 50% entregue no tempo, acho um número muito bom. na minha percepção, pelo menos os projetos que eu tenho vivido nos últimos anos, não acho que 50% entrega no tempo, principalmente os projetos grandes, projetos mais Big Bang. E aí, 30%, um pouco acima do tempo, e 11,5% bem acima do tempo. Bem acima. Então, 40% com estouro de tempo e desses 40% com estouro de tempo, vamos ver aí as causas e aí as causas para estouro de tempo são um pouquinho diferentes. Às vezes, não gera um estouro de budget, mas gera estouro de tempo porque você não tem gasto maior com consultoria ou com as pessoas internamente. Agora, eu daria um palpite aqui, aí o nosso ouvinte pode falar também a sua percepção, que quando eu falo que eu tenho, por exemplo, questões técnicas, é a maior estouro de tempo, 42%, quase 43%, nas questões técnicas. E aí você estoura tempo, mas muitas vezes você estoura, fala que estourou tempo, não estourou budget, porque você não precisou pagar mais, você espaçou mais a consultoria, muitas vezes a consultoria foi vendida como um projeto fechado e aí uma entrega fechada, o famoso por empreitada, fechou por empreitada e aí a empresa não teve um desembolso maior, a consultoria às vezes amargou um prejuízo para fazer aquela entrega, mas internamente as pessoas da empresa precisaram ficar mais tempo alocadas ali para o projeto e isso acaba não sendo contabilizado como estouro de budget, mas teve um gasto maior que o previsto ou maior que o necessário, então muitas vezes a análise das questões técnicas tem que ser melhorada ao longo do processo e da mesma forma que o estouro de budget, o estouro de tempo também tem segundo lugar aqui, segunda maior causa a expansão do escopo inicial, você vai colocando mais coisas e isso vai acrescentando tempo também no projeto, tempo e budget andam juntos o tempo ele acaba arrastando o go live também, dependendo da situação, porque por exemplo, eu preciso entrar em go live dia 1º de janeiro por causa do ano fiscal, só que por causa de problemas técnicos ou problemas de escopo expandido, não consigo entrar primeiro, vou ter que entrar dia 1º de fevereiro, então o mês inteiro de janeiro isso já aconteceu em projeto, já participei de projeto 5, que a expectativa era 1º de janeiro e foi acabar entrando lá pelo dia 5, 6 de fevereiro, justamente por causa de questões relativas ao escopo, a questões técnicas. E aí você tem que fazer depara de algumas coisas, tem que fazer carga de algumas coisas não previstas, isso gera mais trabalho. Uma coisa que eu faço bastante em projetos é colocar isso para o pessoal fazer uma análise crítica, quando surgem coisas novas, é fazer as pessoas pensarem se é melhor colocar aquilo ainda dentro do projeto ou colocar aquilo num backlog. Então, avaliar essa criticidade. E bastante coisa que o pessoal vê e depois de uma boa discussão, de uma boa conversa, uma boa análise, todo mundo entende que é melhor colocar em backlog para ser feito depois do Go Live, justamente para não mudar tempo de Go Live. para não perder janela de Go Live. Agora, o terceiro que não aparece no estouro de budget e aparece no estouro de tempo é restrição de recursos, restrição de pessoas. E a restrição de pessoas eu acho que casa também com a questão do staff subestimado, da consultoria subestimada, porque você tem pessoas que estão cuidando às vezes de mais de uma frente, de mais de uma área, de mais de um processo ao mesmo tempo, ou até mesmo a concorrência das atividades do projeto com a operação. ou também a gente entende aqui restrição, por exemplo, funcionário que saiu de férias, a funcionária mulher que estava grávida e estava em período pós-natalino, então tem restrições que às vezes acontecem durante o projeto. Eu tive um problema num projeto recente por causa disso, a pessoa saiu de férias, era uma pessoa-chave, quando ela voltou ela estava totalmente fora do que foi feito durante todo o projeto e a gente acabou perdendo justamente tempo para recapacitar ela, para colocar ela em linha de novo com o que estava acontecendo. Exato. E como a gente comentou no episódio lá sobre o livro do André, gestão de pessoas com competência, é muito difícil às vezes substituir algumas pessoas. Muito difícil, não é rápido, então a gente tem aí um nível de dificuldade bem grande com alguns pontos. Em quarto ponto, quarto lugar aqui, quarta principal causa de estouro de tempo, questões organizacionais, de novo aí a necessidade da gestão de mudança, então a gestão de mudança pode te ajudar a evitar tanto estouro de budget quanto estouro de tempo, que é uma importância da gestão de mudança, questões de dados porque tem que acabar tratando dados e aí gasta mais tempo. interessante que não acontece com o budget, mas o cronograma não realista, a sexta principal causa aí, o cronograma não realista. esse eu acho que acontece muito por pressão, o que você acha? Eu não vejo o cronograma não realista como um erro grave de análise de arquitetura ou dos gerentes de projetos. Não, tem casos. Eu vejo muito aqueles casos, estou falando de maioria ali, eu vejo muito aqueles casos de assim, não, tem que ser nessa data e aí começa a pensar daqui para trás, não, mas não dá, daí começa a cortar e tal, vamos tentar, não vamos tentar. Eu já vi casos de ingerência, na verdade, mas eu acho que a grande maioria realmente é por você querer encaixar coisa ali que não dá. então, devem ser a pressão do cliente ou a pressão da empresa que está implantando. Não, tem que fazer, tem que acontecer e, cara, coloca coisa ali que não é factível, humanamente impossível o negócio acontecer, né? Exato. E aí, quando ele não acontece, parece que é surpresa para todo mundo, não, mas não aconteceu, mas por quê? Cara, já era bola cantada isso. Exato. Ainda vejo bastante isso. E, por último, 11% aí, a empresa, a empresa fornecedora não entrega as funcionalidades na data prometida, geralmente aí. Isso acontece muito com customizações. Principalmente. As customizações às vezes são mais pesadas do que parecem, exigem mais testes, né? acho que a falha na entrega acontece muito com as customizações. Exato. É isso aí. Acho que o pessoal pode comentar também, né, nos seus projetos, no seu dia a dia aí, se tem alguma razão que não apareceu aqui, se tem algum motivo que a gente não viu aqui e que não está nos respondentes, que não está nos principais, bota nos comentários aí o que aconteceu no seu projeto, por que estourou o budget, por que estourou o tempo, né? Uma razão diferente e, de repente, a gente pode até usar isso como provocação para um bate-papo de como resolver isso, de como mitigar essas ocorrências todas, né? Acho que é, talvez seja uma conversa interessante aí falar de como mitigar. a gente sabe que uma boa análise de negócio, uma boa gestão de mudança, uma boa gestão de projeto ajuda a mitigar bastante coisa, né? Mas, acho que isso, assim, a gente está longe de eliminar todos esses problemas, né? É, o principal, acho que cada um precisa saber exatamente aonde quer chegar, né? A gente viu aí vários problemas por causa de budget ou por causa de tempo, Outros problemas tecnológicos. Então, o grande X da questão é, tá, eu estou colocando o RP pra quê? Hum, né? Então, a gente volta de novo naquela velha história do planejamento estratégico. Eu preciso ter um planejamento, preciso saber que, sim, eu vou chegar em determinado ponto, então, vamos pegar aqui a digitalização. Pra eu poder chegar na digitalização, preciso, o primeiro passo é colocar o RP. digitalizar os meus processos. Vou ter problemas? Vou ter problemas. Pode ser problemas de tempo, de entrega, pode ser problemas de budget, pode ser N situações. Então, você já, sabendo disso, você já tem que procurar fazer um planejamento onde caiba tudo isso, né? E principalmente, né? Você ter o plano B pra cada um deles, né? Se acontecer um problema desse, quando a gente falou, ah, saiu de férias o funcionário, o que eu vou fazer? Quem que eu vou botar no lugar? Ah, o funcionário tava grávida, teve o bebê e precisa ficar de licença maternidade. E aí, como é que faz? Então, eu preciso ter os planos alternativos aí pra gente poder mitigar tudo isso aí, né? É isso aí. É isso aí. Esse é o caminho. Muito legal, Alê. Muito legal essa segunda parte aí do RP Report, né? E até o próximo RP na prática aí, aqui na industrialização. Isso aí. Valeu, Alê. primeiro episódio, hein? Valeu, Alê. Exatamente. Até a próxima, Alê. Até a próxima, pessoal. E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí